O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim, ofereceu denúncia contra um rapaz de 24 anos pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra uma adolescente. A vítima tem 12 anos e é prima do suspeito. Os fatos foram registrados ao longo do mês de dezembro de 2022, no córrego do Cadelo, na zona rural de Iapu. Se responsabilizado ou acusado, deverá cumprir de 13 a 25 anos de prisão em regime fechado, caso seja condenado.